Cabeça pra cima Olá querido, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Muitíssimo obrigada pela sua audiência aqui no Brasil e em tantos lugares do mundo inteiro, nos acompanhando também pela internet E o bacana é que em qualquer lugar que você esteja, a internet permite que a Boas Novas fique aí pertinho de você Você já baixou o nosso aplicativo? Ele vai te permitir, além de ver os nossos programas, também acompanhar notícias e acompanhar toda a nossa programação Muitíssimo obrigada pela sua companhia hoje e todos os dias, não só aqui no Cabeça pra Cima, mas também toda a programação da rede Boas Novas Graça e paz sobre a tua vida E você sabe que todos os dias aqui, eu não posso deixar de agradecer a pessoas que, além de nos acompanharem, além de serem companhia diária aqui na nossa programação Elas também nos acompanham de uma forma especial, porque oram pela Boas Novas e porque contribuem financeiramente Pra que nós possamos alcançar os nossos objetivos Você, querido semeador de Boas Novas, que Deus te abençoe, que Ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus E que Ele possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais Não como uma moeda de troca, mas especialmente pela tua decisão e o teu desejo de semear e de contribuir pra propagação do Evangelho de Cristo Graça e paz pra todos vocês que nos acompanham Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema muito especial e que tem gerado muita polêmica O Brasil, ele vive uma das piores crises de toda a sua história Quem diz isso é o próprio governo E, pra solucionar o problema, são necessárias não apenas medidas de curto prazo que cuidem do aqui e agora Mas também são necessárias medidas que olhem pro amanhã e que cuidem do futuro É nesse contexto que surge a discussão da PEC 241 Uma medida que visa limitar os gastos do governo por longos 20 anos Uma medida super polêmica que tem dividido opiniões e que também tem gerado, assim, muita dúvida sobre a sua real eficácia O que se acha? Ela é boa ou não é boa? Resolve ou não resolve? Nós vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas e conhecer um pouco mais E entender melhor a PEC 241 Começamos com o nosso informativo A PEC 241 é uma das principais propostas do governo de Michel Temer Para reequilibrar as contas públicas e viabilizar a recuperação da economia brasileira Hoje a dívida bruta supera 70% do PIB E se os gastos públicos continuarem a subir? Pode chegar a 132,5% em 2026 A PEC prevê o limite anual de despesas para os três poderes ao longo das próximas duas décadas Se a regra for aprovada, os gastos públicos só poderão aumentar de acordo com a inflação do ano anterior O projeto já foi aprovado em primeiro e segundo turno no plenário da Casa A proposta ainda será votada no Senado antes de entrar em vigor A premissa que orientou a criação da PEC é por fim a sequência de rombos nas contas públicas brasileiras O ano de 2016 será o terceiro seguido com as contas no vermelho A previsão é de déficit de até 170 bilhões de reais O pior resultado da história se confirmado para 2017 A estimativa é de um novo déficit fiscal na ordem de 139 bilhões de reais Mesmo se a PEC já estiver em vigor É isso aí, nosso informativo já dá aí um panorama do que é a PEC e das perspectivas do nosso país Você está assustado? Porque é uma loucura, né? Parece que a gente não tem muita luz no fim do túnel A gente olha para o futuro e é um futuro temeroso Não só no Brasil, mas nos estados também Rio de Janeiro é absolutamente falido E o Brasil ainda não Mas parece que se não tivermos medidas que sejam consistentes Esse é o caminho Mas nós temos fé e esperança Que essa não será a nossa trajetória E que o Brasil voltará a ser forte E um país onde haja oportunidade para todas as pessoas Pois hoje a gente quer entender melhor essa história da PEC 241 Ela que limita os gastos do governo aí por 20 anos Será que essa medida ela realmente pode resolver a situação do Brasil? Ou ela não resolve? Ela já nasce de uma maneira que não traz soluções? Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Fernando Pestana Você já o conhece? Ele é economista, professor Sempre aqui com a gente, né? Para falar desses assuntos polêmicos Muitíssimo obrigada Mais um assunto polêmico, né? Verdade, verdade Bota polêmica nisso, né? Vai destruir o país Você já tem a opinião de que ele não resolve? De tudo que eu estudei até agora, sim A não ser que tenha alguma coisa guardada aí que eu não saiba mais Do que foi apresentado Parece que não resolve, né? Não resolve, destrói Destrói Vamos já entender Entender os seus pontos Porque essa é a grande questão, né? O que diz está errado Mas até agora, pelo que eu li Aham Bom, eu vou primeiro apresentar meu segundo convidado Depois a gente começa a entrar no mérito aqui da questão Quero apresentar para vocês também o Marcos Macedo Marcos, ele é orientador financeiro da ABF Que é a Associação Brasileira de Economia Financeira E também ele é sócio da Unifinance Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente No Cabeça para Cima Prazer, é meu, Celeste Muito obrigado pelo convite Isso aí E aí, a sua opinião sobre essa PEC Ela também, você também acha que ela não resolve? Ou tem uma opinião diferente? Ela não resolve definitivamente Mas ela é o primeiro passo para que a gente possa encontrar a solução Como se bem colocou A gente passa por uma das piores crises da história do país E para medidas extremas, para as situações extremas a gente precisa de medidas extremas Uma das coisas que a gente percebe assim, né? Nós brasileiros, nós pedimos medidas, pedimos ação do governo, etc. Mas, via de regra, quando o governo vem com uma ação que ela mexe no meu bolso, no nosso individual Aí a gente grita, né? A gente diz, tem que reduzir despesas, tem que diminuir ministério, não sei o quê Mas aí, quando mexe com o Ministério da Cultura, os artistas pulam Quando mexe com o Ministério, sei de que, os outros pulam Então, cada um fica pulando, quer dizer, tipo assim Olha, tem que fazer alguma coisa desde que não mexa comigo Quando a gente fala nessa PEC, o sentimento e a grande questão que se coloca É sempre que ela vai limitar gastos nas áreas que são mais críticas no país Saúde, educação, segurança, que é onde está todo mundo aí pulando, né? E a gente vê mesmo que é uma catástrofe em todo o país O governo garante que não Como é que é? O que é? É, apesar da gente, né? E do informativo ter colocado um pouquinho O que é essa PEC 241? Bom, o Fernando Pelo que eu pude observar, e acho que semana passada eu vi um especialista do Ministério do Planejamento Falando na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara Antes de ser aprovada em segundo turno, a PEC 241, que virou agora no Senado a PEC 55 É bom deixar isso claro para o nosso telespectador Esse especialista, ele não veio com o estudo dele, ele veio com o estudo da equipe econômica do Ministério do Planejamento E ele deixou bem claro, do jeito que está a redação dessa PEC, do jeito que segue para o Senado O Brasil entra no rol daqueles países subdesenvolvidos E ele citou a expressão dele, que agora me fugiu o nome do rapaz Ele entra no rol de Bangladesh, Guatemala, Sudão e vai por aí afora Dos 191 países filiados ao Fundo Monetário Internacional, que faz parte da ONU Somente 11 gastam até 16% do PIB Que desses países que eu citei faz parte desses 11 Ora, se você pegar todos os países do G20, ou seja, todos os países desenvolvidos Eles gastam muito acima do que a gente hoje está gastando E eu não gosto de usar o verbo gastar, para mim o verbo é investir Porque a gente tem que passar, o tempo vai ser curto, a gente precisaria de meses talvez para discutir esse assunto Porque eles querem discutir, não é nem discutir, estou empurrando pela goela abaixo da sociedade Uma PEC que não está sendo discutida com a sociedade Porque todas as análises que eu vi e dos artigos que eu já vi publicado Eu encontrei menos de 20% a favor do assunto e mais de 80% contra o assunto Ou seja, você não deixa a sociedade discutir isso, a gente já bateu nisso E no rol disso vai vir reforma previdenciária que também não se discute Porque a gente tem que falar o seguinte, se eu tenho que cortar, eu tenho que cortar na cabeça Eu não tenho que cortar na base Então a gente não pode ter um judiciário onde a gente vê a grande maioria dos magistrados Ganhando acima do teto salarial que é 39 mil reais Então a gente encontra lá no site Transparência Brasil Vários magistrados ganhando 170 mil, 200 mil reais de salário Onde é que já se viu um negócio desse? Um parlamentar custa mais de 2 milhões de reais por ano E você confronta isso com todos os parlamentos do mundo Ninguém gasta tanto quanto nós E vai por aí afora Então é aí que tem que cortar Você tem um subsídio para as empresas e que dá mais do que 300 bilhões de reais só na União No estado do Rio foram 180 bilhões de reais de desoneração fiscal E isso não se reverteu em emprego e renda A gente pode usar o exemplo da indústria automobilística Que no nosso caso a gente só monta o carro, ele já vem pronto de fora E aqui é montada as peças para dizer que a indústria é nacional Então a tecnologia não nos é passada, não é certo? E você pega uma empresa, que eu não vou citar o nome Para não ficar dando propaganda para os outros de graça Ela criou 900 empregos Ora, 900 empregos direto Nos indiretos você chega a 5 mil Tá bom, 5 mil empregos custa de 4 bilhões de isenção fiscal Então aí que está o problema da PEC Não é dizer que o povo tem que pagar a conta Quem tem que pagar a conta é a elite É, na verdade eu quero já já entrar um pouquinho no mérito Dessa questão de o que cortar e por onde cortar Embora me pareça muito lógico Que haja necessidade de se definir algum tipo de limite para gastos Porque o que a gente vê... É como gastar e aonde gastar É o gerencial gasto É, talvez por aí É o início da PEC A PEC ela vem contra... Acho que o Fernando concorda que o governo ao longo do tempo Vem gastando e gastando mal Sim Então a gente... Pessimamente, mal é pouco Nossa, foi muito bonzinho E a gente começa a questões muito morais, né? E a gente estava batendo um pouco com esse papo antes de começar o programa Que a imoralidade As pessoas exercem de uma certa forma o legal contra o imoral Então fazem coisas que são legais Mas que são efetivamente imorais E a PEC de gastos ela vem para ser o primeiro passo De a gente tentar consertar essa forma desordenada de gastar Por quê? Porque de uma forma geral Como nos últimos anos a gente vem gastando mal O nosso país ele precisa ser mais... Ter mais confiança dos agentes externos de uma forma geral Para que a gente volte a aumentar a receita no país E consiga efetivamente melhorar problemas como que a gente vem passando nos últimos anos A taxa de desemprego ela está aumentando de forma extraordinária Desumana Desumana É discutir Mas desculpe, mas você só pode reverter isso se você passar a investir Então você tem que ampliar o gasto Que na minha colocação, ao invés de gasto, tem que ser investir Perfeito Então se eu não investir na qualidade desse ser humano que somos nós brasileiros Com saúde e educação Essa pessoa não vai ser o homem do amanhã, a mulher do amanhã que vai dirigir esse país Vai dirigir as empresas que aqui estão e vai por aí fora Eu estou cortando isso Quer dizer, eu não deixo de pagar a dívida dos bancos Eu gastei mal, ou seja, pessimamente nos últimos 50 anos Claro Isso não é de um governo para cá, isso vem acumulando Eu acho que talvez a gente pode fazer um corte aí desde Getúlio para cá Vem gastando mal Investindo errado Tirando o dinheiro da Previdência para sustentar a ponte Rio-Niterói, Itaipu, Binacional, Transamazônica E vai por aí afora E depois vai dizer para o trabalhador Olha, agora eu preciso cortar o seu É muito cômodo É muito cômodo A gente tem percebido que é muito cômodo Juiz ganhar 170 mil é um absurdo Porque o governo gasta, 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 gasta E depois diz, ó, trabalhador, vamos aumentar imposto Empresas, vamos aumentar imposto Quer dizer, eu financio a dívida pública emitindo papel moeda E o banqueiro chega lá Até porque tem um banqueiro como presidente do Banco Central E no governo Lula também havia um banqueiro que hoje é o ministro da Fazenda Então não é dizer que é um governo A ou B São todos Investiram mal, gastaram mal E aí joga a conta para o povo Eu queria entender um pouquinho com vocês Até antes da gente começar mesmo A se entrar mais no mérito ainda da PEC 241 Porque assim, né A gente fica meio estarrecido de imaginar Que há pouquinhos anos atrás A gente falava em milagre do crescimento no Brasil A gente via o Brasil sair de um terceiro mundo Para entrar entre os 20 países, né Aí mais desenvolvidos A gente via uma trajetória de crescimento do país A gente via, percebia que pelo menos A gente percebia que tinha dinheiro no Brasil Quero dizer tinha Eu ainda acho que tem, né Eu acho que tem, continua tendo Mas na verdade, aquilo que vocês já citaram aqui, né Da questão da corrupção Do mau caratismo Do nó que deu no país De repente a gente viu tudo isso indo ladeira abaixo E a gente, da noite para o dia, se depara com o país Na maior crise econômica de todos os tempos Se eu puder fazer uma análise E aí você me corrija, por favor Porque a minha cabeça está raciocinando aqui rápido Digamos que eu seja uma família Porque não é bom sempre comparar uma estrutura de Estado Com uma estrutura familiar O melhor, quase sempre dá errado Mas vamos tentar É um casal e dois filhos E é um menino e uma menina Quer dizer, a roupa que o menino usa Não é a que a menina usa E vice-versa E eu vou ter que investir na educação deles Eu tenho que investir na saúde deles Dar uma qualidade de vida Comprar comida decente para dentro de casa Para que eles não tenham doença E tenham força e mentalidade para crescer, etc E tal Isso ao longo de 20 anos Que é o tamanho da PEC Eu tenho um bebê de zero Que vai chegar à fase adulta com 20 anos Eu gastei aproximadamente Quer dizer, não é gastei Eu investi nos meus filhos Aproximadamente 250 mil dólares por baixo Então eu investi 500 mil dólares em duas crianças Fora o que eu tenho que investir em mim mesmo Como homem e a mulher também Então vamos deixar os 500 mil dólares Então eu tomei dinheiro emprestado Tomei dinheiro emprestado no banco Fazendo uma analogia com o Estado Aí, se eu peguei esse dinheiro no banco Há uma taxa de juros que cada vez mais vai subindo Porque é o banqueiro quem determina Quando quem deveria determinar é o Estado Até porque o Banco Central é da União É ele que tem que determinar a taxa de juros Então ele aceita a regra do mercado E coloca banqueiro administrando o Banco Central Então já está errado E aí eu digo, não, a taxa de juros agora é 14,75 Que é a Selic Ora, mas o meu salário não está subindo 14,75 ao ano Como é que a gente vai pagar, né? Como é que eu vou pagar isso? Então se eu começo a cortar gasto E aí eu corto gasto mal Quer dizer, eu não deixo de jantar fora com a mulher Eu não deixo de levar meus filhos ao parque de diversão Eu não deixo disso, não deixo aquilo E aí eu vou deixar de quê? Ah não, então eu vou cortar o plano de saúde Ele vai não sei para onde Ou então eu vou cortar o curso de inglês Ou eu vou cortar o curso de informe Sei lá o quê Quer dizer, corta onde não tem que cortar E mantenha para dizer que equilibrou a balança Então é gastar mal E corta mal ainda por cima Por isso Agora, do jeito que está escrito a PEC Isso pode ser mudado, né? Agora, mas se eu estiver errado, vai Não, tudo bem Mas você acredita que é possível ter um patamar de juros muito menor do que o que a gente tem hoje? Com certeza Mas você não pode fazer isso acelerado Porque pega a taxa de juros americana, por exemplo É 0,25% ao ano Um quarto de 1% ao ano E as pessoas continuam comprando o título da dívida pública americana Que está em mais de 130% do seu PIB Você pega os juros italianos Você pega os juros de Portugal, que está na bancarrota Pega os juros da Grécia, que já estava na bancarrota Da Islândia Eu só estou falando de país pequeno O único país grande que eu falei foi os Estados Unidos Você chega à França A taxa de juros não chega a 3% ao ano E as pessoas compram o título da dívida A China tem 10 trilhões de dólares investidos em título da dívida pública americana Fernando, o movimento que a gente teve nos últimos anos Já aumentou essa taxa de juros Que ela já teve no patamar muito abaixo Olha só, eu queria... Ela já chegou a 45% Senhores, queridos Posso tocar? Eu queria, assim, além da gente conversar sobre a taxa de juros Porque eu acho que, senão a gente vai fazer o programa só sobre esse tema Porque ele é um tema polêmico e etc Trazer para outras questões que nos levem a um entendimento um pouquinho mais amplo Dessa história aí da PEC 241 Porque a gente fala assim Tá bom, vamos olhar para frente o investimento Queda de investimento para frente Mas eu queria olhar para trás e pensar Que vocês ajudassem a entender Porque a gente olha para trás Num tempo onde o Brasil não estava nessa pindaíba tão grande, né? Onde o dinheiro existia Estava escondido Onde o dinheiro existia A informação estava escondida Mas tudo bem Tá bom, tudo bem Dentro e a gente vê Que na verdade era um prédio oco Da construção da saúde Da educação Da segurança Porque está tudo falido Não aguentou o primeiro vento Não foi nem um vento forte Foi o primeiro ventinho Tudo desmoronou Como é que a gente faz? Aí agora a gente vem falar de que Eu não estou defendendo a PEC não, tá? Tudo bem Não tenho opinião Efetivamente não conheço É, do jeito que está escrito Mas, de repente, o primeiro vento desmoronou tudo Que a gente imaginava serem situações sólidas Como é que a gente faz? Como fazer uma virada, então Nessa questão da economia catastrófica do nosso país? Eu já preciso ir para o intervalo Vou para o intervalo e a gente volta Com essa questão E buscando respostas de vocês para isso, tá? Vamos lá Gente, em muitos momentos Vou ter que cortar um pouco E não deixar eles falarem tanto Apesar da gente estar aqui para ouvir vocês Porque, senão, eu não consigo fazer Nem a terceira pergunta Eu não cheguei nem na terceira Do que a gente tem aqui Para conversar sobre essa PEC, né? Então, às vezes, a gente vai aprofundar menos Para poder falar mais um pouquinho, tá legal? Porque, assim A gente estava falando nessa questão, né? É a grande preocupação da população De redução dos investimentos Onde a gente está sentindo a maior carência Educação, saúde, segurança Essas questões todas Mas antes de entrar no mérito disso Eu queria também ouvir de vocês Uma questão com relação à Previdência Porque o que mais se ouve falar Também dessa PEC E o próprio governo diz É que se não se fizer uma reforma da Previdência De nada adianta aprovar Essa limitação dos gastos Mas como é que a gente aprova um Sem saber o que a gente está falando O outro E o outro vem lá na frente Como é que isso se fala? Como lidar com essa questão? Eu tenho um ponto que é importante Nesse processo da PEC E o porquê que a Previdência Ela vem em carrego disso É que a gente sabe muito bem Que os políticos no Brasil De uma forma geral Eles fazem políticas se promovendo Ou seja, gastando de uma forma geral Dinheiro indevidamente Se a gente amarra a PEC De gastos juntos com o processo de Previdência Vai fazer com que parte dos gastos Nos estados com Previdência Venha desses recursos Restringindo que os políticos Consigam fazer mais políticas populistas No sentido de se promover Com gastos irresponsáveis O que a gente viu Durante a história do nosso país Acho que tem um fator Como a gente não consegue Melhorar a moralidade das pessoas Dos nossos políticos A gente consegue restringir Que eles façam escolhas Extremamente equivocadas É duro Sim, é duro Mas é um início De uma reforma ainda maior Deixa eu só tentar complementar Porque ela colocou uma questão Antes do intervalo Uma questão histórica Então, vou pegar só o exemplo Quando o Juscelino assume em 55 Ele esquece completamente As ferrovias E joga para as rodovias E aí cria a indústria automobilística No Brasil Quer dizer, alavanca E qualquer país Que queira ser desenvolvido Industrial Ele precisa de ter Ferrovia, hidrovia Rodovia, aerovia E vai tudo que via Que haja Então, hoje Que a gente tentou retomar As ferrovias E um exemplo Seria a China investir E não Porque a China Que é esse mercado Que a estrada de ferro Viria do Chile Até o Peru E do Rio de Janeiro Brasil Até o Peru Também saindo as duas Juntas direto Para não ter que pagar Pedágio no Panamá E aí São 32 bilhões de dólares A China tem Agora Aí você vai perguntar Por que o chinês Não quer colocar Essa plantação toda lá Porque aqui é um país agrícola Não quer porque O solo de lá não permite Mas o nosso permite Então a gente vai ser alavanca Nós somos o alimento do mundo E a gente está perdendo Essa chance Se você coloca a PEC Do jeito que está Eu não sou conta Nenhum corte de gasto Questão é de que você Vai cortar no lugar errado E vai continuar deixando As mordomias Para essa gente Que destruiu o país E vai continuar destruindo Essa é que é a questão central Quando eu mexo Na educação e na saúde Eu estou matando o povo Porque eu não estou dando A ele a capacidade De pensar e de criar A massa crítica Se eu manter o sistema Político do jeito que está Então o senador Agora não quer colocar Como referendo Já foi decidido Isso por eles Eles disseram A oposição lá Que era a situação Virou oposição Mas eu não Vamos fazer um referendo O impopular Vamos ver se a gente A prova a PEC Ou não Não, não tem discussão Com o povo Você foi eleito pelo povo Meu filho Fernando, deixa eu te provocar Numa questão A vontade Eu queria estar errado Eu quero encontrar Você é uma pessoa, efetivamente, cada vez que a gente conversa aqui, você traz informações preciosas, eu tenho mesmo um olhar para você, você tem uma visão muito abrangente da história do país, dessa questão toda, mas esse discurso que de repente a gente levanta e coloca aí nessa contraposição do governo de que vai se limitar ao investimento na educação, na saúde, na segurança, esse não é um desses discursos de populistas, de fazer frente a uma situação, de falar aquilo que o povo quer ouvir e uma forma da gente dizer para as pessoas, então por que a gente está nessa situação com saúde e educação, quando tinha tanto dinheiro e nada foi feito? Ele estava simplesmente sendo gasto mal do jeito que o Marco falou. Mas se dizia que tinha. É, mas estava investindo mal, tanto é que o Rio de Janeiro na dor de braçada, vou pegar o exemplo do Rio para o Brasil entender, o barril de petróleo é 150 dólares e aí achava-se que como uma commodity, que não dá mais é do que uma mercadoria, ela oscila em termos de mercado. Olha, hoje o barril de petróleo está 44 dólares, continua dando lucro, porque a gente extrai na média de 14 dólares o barril de petróleo, então ainda tem 30 dólares aí de sobra. Só que o Rio de Janeiro passou a gastar o barril futuro, olha, como é que eu posso gastar o barril futuro se eu não sei se eu vou extrair mais à frente e se eu não sei se o barril de petróleo vai custar aquilo? Não, vai gastando. Depois você não teve uma mudança da distribuição dos rótulos de petróleo, né? Claro, claro. Quando eu tenho isso na mão, sabendo que aquele barril de petróleo pode subir ou descer, então ao invés de eu fazer caixa e acertar as contas do passado, não, eu continuei gastando. E essas pessoas hoje vêm para a televisão dizer que tem cortado do salário do servidor público do Estado e o parlamentar do Estado do Rio ganha um absurdo de verba, não dá. A Bíblia nos ensina um negócio muito bacana sobre gestão de recursos de um modo geral, né? Quando a gente tem muito, a gente não pode gastar tudo o que tem, a gente precisa fazer reserva para tempos de crise, né? A gente precisa fazer reserva para tempos de crise, então monta lá o seu celeiro, vai guardando um dinheirinho para o tempo de crise, porque quando a coisa apertar, você vai lá, usa aquilo e você consegue passar o deserto de uma forma mais significativa. O Rio de Janeiro, acho que o Brasil inteiro, ninguém fez isso, todo mundo foi aproveitando, gastando e gastando mal, jogando dinheiro fora, roubando, roubando vergonhosamente e de repente a gente não tem dinheiro para nada e está nessa situação. O que me faz pensar que se a gente tiver uma redução dos gastos ou uma limitação dos gastos, talvez a gente chegue num patamar que seria o patamar que a gente devia usar. Agora, o que não foi usado? Foi mal usado? Alguma coisa precisa ser feita. Sim, e vai lembrar que daqui a 10 anos ele vai ser reavaliado. 10 anos é muito tempo. Vamos pegar o exemplo da taxa de juros. Então, se eu tenho essa taxa de juros, que eu sei que ela não pode cair drasticamente, senão eu quebro a economia como um todo. E no 2015, o Banco Central fechou com reservas de 1 trilhão de reais. Aí não pagou a dívida. E a dívida é 3 trilhões, é quase 70. Nosso PIB é 5 trilhões e meio, se eu estiver errado. É mais ou menos isso. Então, eu tenho 1 trilhão de caixa por causa do compulsório. Quer dizer, todo dia que você deposita no banco, 60% é do Banco Central. E esse compulsório eu posso dizer se é mais ou menos, eu sou o Banco Central. Então, eu fechei o ano com 1 trilhão de reais e eu não paguei nada. E eu continuo financiando essa dívida com 14%. E eu não posso chegar e dizer para o banqueiro, quanto é que eu te devo, X? Ao invés de eu te pagar agora, eu vou te pagar no ano 2050. Ao invés de o teu lucro semestral ser de 20% ao semestre, e que o mundo todo, os bancos trabalham com 2, 3% ao ano. Peraí, meu filho, para de crescer desse jeito. Claro, para o telespectador que a indústria perde só o banco que ganha. Hoje a gente não gera receita nem suficiente para pagar os juros da dívida, né? Sim, então, eu tenho que reduzir essa dívida. Aí eu alongo a dívida e diminuo a prestação. O Rio de Janeiro está quebrado, porque todos fizeram a lei de responsabilidade fiscal lá atrás, mas a taxa de juros era alta. Aí os estados chegaram e falam, eu não consigo pagar os meus salários. Mas isso já está assim há alguns anos. Então, eu tenho que chegar e dizer, União, você não é o credor nosso? Então, ao invés de eu te pagar daqui a 10 anos ou 5 ou 20, eu não sei qual é a conta que vai ser feita, eu digo, eu vou te pagar em 50 anos, mas eu também não posso mexer em mais nada. Eu não posso chegar e pagar salário de juiz a 170 mil. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre essa história. Eu não posso pagar carro oficial para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre essa história? Antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Existe alguma lei, alguma coisa que puna um gestor público, um gestor público que tem um desempenho desastroso? Quer dizer, ele fale o país, fale o estado e tudo certo. Quer dizer, ele sai lindo e belo, simplesmente é demitido ou então termina o mandado dele, ele vai embora, deixa todo mundo ferrado. O estado já viste, o Sérgio Cabral aí saiu, deixou o estado ferradíssimo. O nosso governador Pezão, ele carrega e é tão responsável quanto, porque ele era um vício do outro. Foi vício dele, dois mandados. Exatamente. E aí, tudo certo, agora vamos lá, vocês pagam a conta porque eu não tenho nada com isso, ou só estou me empenhando. E aí eu vou lá, e o Tribunal de Contas fez o quê nesse período todo? Pois é. E aí eu pergunto, para que Tribunal de Contas, se eu poderia ter uma Pricewaterhouse da vida, uma auditoria que fosse, né? Não sei para que Tribunal de Contas, até porque quem senta lá não são servidores de carreira. São ex-parlamentares que sentam, então, alguma coisa está errada aí. Ou seja, a estrutura de estado é montada para você gastar, gastar, gastar e depois botar o povo para pagar a conta. E não tem lei nenhuma que vá... Não tem porquê, eles é que fazem as leis. Doideira. Vou mais longe. Para que município no Brasil? A ideia de município, tem que passar isso para o telespectador, a ideia de município é uma ideia criada na Alemanha, num estudo acadêmico, quando foi formado o Estado alemão no século XIX. Somente foi implantado no Brasil. As 208 países que tem este planeta, ninguém tem três entes federados, só aqui. Então, eu tenho que ter município, sim, mas não com a estrutura de ente federado. A pessoa... Você elege o prefeito de Manhattan, que em Nova York é estado? Não tem. Você elege o prefeito de Paris? Não, o francês não vai lá eleger o prefeito de Paris, ele é nomeado pelo presidente da república. E vai por aí afora. E com uma estrutura louca, né? Quanto custa essa estrutura? De vereadores, etc. Quanto maior o Estado, mais ineficiente, mais... Mais ineficiente. Eu queria fazer uma pergunta... Não é ser contra a PEC, nem a favor. É do jeito que está escrito, eu não estou vendo saída para a gente crescer. É só ir para o buraco. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. E estudo do Ministério do Planejamento, não é nem meu. Perfeito. Considerando que você já é declaradamente contra a PEC... Do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito, a minha pergunta é para o Marcos. Marcos, uma das coisas que se fala muito, você é a favor, né? Você defende a PEC como uma medida necessária, como uma medida alavancadora, nesse primeiro momento, como um primeiro movimento para que a gente saia dessa lama jacaré, né? Algo desse tipo assim. Mas fala-se muito que essa questão da PEC, como ela está, e essa limitação por esses 20 anos, ainda que revista em 10, ela vai atingir basicamente o pessoal da classe média baixa, vai, por exemplo, afetar a galera de salário mínimo, os benefícios populares. Diz-se que se isso fosse aplicado, a gente olhasse para trás, hoje o salário mínimo seria de tipo R$ 400,00. Sim. Isso é fato? Isso, assim, é essa classe, é a classe que efetivamente vai pagar a conta com essa redução dos gastos públicos? Sim, basicamente, esse processo de redução de gastos, você vai mexer em toda a estrutura da população, mas a parte que realmente vai pagar a conta vai ser a parte menos favorecida. E aí voltamos à previdência social. Como é que eu posso ter três tipos de previdência nesse país? Eu não sempre defendi aqui a previdência única com um teto? Verdade. Então eu não posso pagar para o regime geral, que é o povão, R$ 5.190,00 arredondando. Aí eu vou para o servidor público do executivo, aproximadamente R$ 8.000,00, R$ 10.000,00. Eu vou para o servidor público do legislativo, R$ 12.000,00, R$ 14.000,00. Vou para o servidor público do judiciário, R$ 17.000,00 a R$ 20.000,00 em média. Quem está pagando a conta é o povão? É claro. Eu tenho que chegar e dizer, olha, um só. Eu não posso pegar um militar, desculpe a expressão aqui, mas é para as pessoas entenderem, não estou falando mal de nada. Então o cara entra no quartel aos 20 anos, 25 anos de trabalho, aos 45 ele está aposentado. Ele vai vir até os 80, ele vai sacar mais do que depositou. Não pode. O juiz não pode ganhar mais do que R$ 30.000,00. E quando ele se aposentar, ele tem que ganhar R$ 5.190,00. Ah, mas eu sou juiz, eu ganho. Tá bom. Mas daquele spread de R$ 5.190,00 a R$ 30.000,00, você tem que criar uma previdência sua. Como tudo brasileiro. E o que é importante é que esse processo da PEC, ela não resolve nada, ela não resolve o problema. Se não tiver a reforma da Previdência. Exato. A reforma da Previdência é o processo mais importante. E por que não se faz a reforma da Previdência primeiro e depois se fala na PEC? Por que não se discute com a sociedade? Sim. Eu quero estar errado, eu estou dizendo, falei desde o início, eu quero estar errado. Mas do jeito que está escrito, meu Deus do céu. Então tá. Eu estou com 55 anos, esse troço vai durar mais 20. A gente fala em limitação dos gastos do governo, mas parece que antes que se vote essa limitação, está se inflando toda a questão dos custos do governo. É, 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 numa medida de proteção. Por exemplo, aumento de salários, né? É, 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 antes. É incoerente, concorda? Completamente incoerente. Exatamente aumento de salários, que eles se refletem numa cascata aí maluca. Eu estava lendo que do judiciário foram não sei quantos trilhões que saíram aí, né? Sim. E não dos custos fixos, mas de outras despesas que escoaram aí entre os dedos. É, nos últimos anos. E aí, a gente vem falar em limitação de gastos e afetando aí uma classe, uma classe trabalhadora, afetando a maioria, certamente, porque a maioria da população brasileira é que se enquadra aí, né? Em termos de classe média, etc. Então, é... De classe média alta para cima, que inclui os servidores públicos não de grau de escolaridade. Eu digo que servidor público de nível superior para cima, que entra os magistrados, deputados e vai por aí afora, auditores fiscais, procuradores e vai por aí afora, e os grandes empresários, etc. Então, a gente está falando de uma categoria que traz aproximadamente 4 milhões de habitantes. Então, 204 milhões estão pagando 4 milhões. Pois é. Não dá. Não dá. A gente também viu aí, tem rodado pela internet, um determinado deputado que ele foi lá e disse assim, olha, eu não quero nenhuma mordomia do governo. Foi um só que eu vi. Pois é, um só. Um só. Aí, tira carro, tira apartamento, tira... Porque, assim, todo mundo ganha um salário e paga as suas contas com o salário que ganha, Que é normal. É, no governo, especialmente os políticos, eles ganham um salário, aí eles ganham a verba para se vestir, para comer, para morar, para andar de carro, para gasolina, para não sei o quê. Você não ganha um grêmio, ele não ganha só eles. E aí, aquele salário, ele se multiplica, vem limpo e se multiplica em termos de custos reais, né, para a população, para o governo, ele se multiplica. E a gente não vê o governo falando, esse deputado que fez isso, ele vai gerar uma economia de não sei quantos... 16 milhões de reais, só um parlamentar. Só um parlamentar. E aí, a gente não discute, por que 513 deputados? Eu não sei se é pouco ou se é muito. Para mim é muito, mas para ele pode ser pouco e tem que discutir isso com a sociedade. Por que 81 senadores, se sempre foi nas democracias do mundo todo, dois senadores por estado? Então, a gente teria que ter 54. Esse terceiro senador veio desde 77 com o Geisel, quando ele inventou o senador biônico e ninguém mudou isso. Isso nem situação, nem oposição. Ou seja, a pessoa entra ao parlamento, ou melhor, ela aspira, ela chega ao poder, ela não sai mais. Ela diz, peraí, agora eu estou na mordomia. Eu estou no Olimpo, entendeu? E o restante que se dane. Todo mundo quer ir para lá, né? E todo mundo quer ir para lá. Não pode ser assim. Verdade. Essa é uma questão muito séria. E que talvez seja um caminho aí de pressão que a gente possa fazer. Tem tanta coisa para ser olhada, tanta coisa para ser olhada, né? E a gente não vê nesses aspectos ninguém se mexendo. Nem o governo federal, nem os estados, nem municípios, nem nada. Um absurdo que a gente viu esta semana agora. Quer dizer, a Assembleia Legislativa do Rio cerca-se de Itapume e Arame enfarpado para o povo não ir lá reivindicar. Ora, então você é uma casa isolada, é isso? Você foi eleito por nós e você está se isolando? É. Faz a PEC na sua casa e não na minha. E a gente vê no momento de estado falido, essas coisas esdrúxulas e que deixam a gente desesperada, né? No momento de estado falido, a gente vê de repente uma proposta na Câmara dos Vereadores de se estabelecer um salário... Por três, quatro mandatos consecutivos. Não, três consecutivos ou quatro alternados. É, exatamente. Aí você tem um salário vitalício de 15 mil reais, né? E você vai se aposentar para o resto da vida com esse salário. Gente, ainda tem mais, né? Além desse salário, se esse cara é um cara que tem, por exemplo, uma função pública, se ele é um professor, etc., olha, ele vai se aposentar com os dois, entendeu? A proposta era que se ele se aposentasse com dois. Aí você vai dizer que essa PEC vai corrigir isso? Não vai. A gente tem que dizer como aquele, como aquele, né? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um escárnio. É um escárnio, é verdade. Gente, eu vou para o intervalo e eu volto. Eu queria ouvir de vocês quais são os pontos positivos dessa PEC. Tem que ter algum. Tem que ter algum. Eu vou para a Timar. Acho que você consegue. Ele não vai achar nenhum. Mas queria ouvir. Vamos olhar. Vamos colocar olhos positivos e buscar entender se tem alguma coisa positiva que a gente possa ajudar aqui as pessoas a refletirem, a analisarem em relação a isso, né? Vamos para o intervalo. A gente está com o tempo assim já, claro, né? Conversando tanto e o nosso tempo, ele é finito, né? É diferente dos gastos públicos, né? Da grande governo. O nosso tempo é finito aqui. Eu queria entender de vocês pontos positivos e os pontos mais polêmicos dessa PEC. Na verdade, se essa medida for aprovada, impactos dela. Eu deixo para o Marco, que foi positivo e eu não encontrei. E eu quero aprender agora com ele. É, eu acho que esse processo é uma medida para que você volte a ganhar credibilidade, né? Então, a gente vê nos últimos anos uns gastos de forma desordenada. Um banco central que perdeu credibilidade fora a economia... Em função dos outros países, na economia mundial. E a gente vem buscando... E essa medida, ela vem como um delimitador para mostrar que o novo governo, ele tem... Que é um governo de transição, que obviamente não tem tempo para fazer muitas coisas. A gente tem que levar isso em consideração. E ele quer dar um início, um start para um processo de mudança estrutural na forma de gastar. Como é muito difícil a gente avaliar individualmente os políticos, as pessoas que tomam essas decisões, você tem uma medida mais restritiva que vai permitir que os agentes externos comecem a olhar para o nosso país como um país buscando, de novo, uma austeridade fiscal, buscando cumprir com todas as suas obrigações fiscais, permitindo, assim, ser um lugar mais virtuoso para investimentos de uma forma geral. Com mais riquezas, como o Fernando bem colocou, é possível reinvestir em outras áreas da economia. A dificuldade é fazer investimentos sem receita. Como a gente passa para um problema de crise, a gente tem dois fatores para ajustar. Ou quanto a gente ganha, ou quanto a gente gasta. Ganhar mais, no primeiro momento, é aumentar impostos. E pode ser muito ruim para toda a sociedade. De onde? Pelo amor de Deus, aumentar impostos de onde? Exatamente. De onde? Concordo plenamente que isso não é factível. A seletividade dos impostos, se eu estiver errando na conta, por exemplo, o Canadá usa sete faixas de tributo de imposto de renda, somente de um dos tributos, que é o imposto de renda. Aqui a gente usa cinco. E a gente não taxa a grande fortuna, que está prevista na Constituição. A gente deixa 2% a 4% quando você faz compra e venda de imóveis, ou transmissão de bens intervivos ou pós-morte. Alguns estados já estão mudando o ITDI. Agora, no resto da Europa, qualquer transação dessa é 40% de tributação. E aí que está o dinheiro. Então, eu poderia implantar uma CPMF desde que, não pode ser ponto, é vírgula, desde que eu reduza toda a carga tributária constante. Porque a CPMF, ela taxa o rico e taxa o pobre na medida dos seus ganhos. Então, eu posso, ao invés de ser 0,38, eu posso dizer que a CPMF é 5% de toda a transação. Mas tira os outros impostos, né? Mas acaba com o imposto de renda na fonte. Por exemplo, verdade. Então, sobrou dinheiro no caixa, eu estou investindo, eu vou para a rua comprar, eu vou para a rua investir, vou trocar de carro, vou comprar comida, sei lá o que eu vou fazer, mas eu passei a ter dinheiro no bolso imediatamente. Você não pode aumentar mais o imposto, né? Agora, por isso que eu digo, cadê a discussão com a sociedade? O que muda no bolso brasileiro com a PEC 241? Já foi dito, ele vai empobrecendo. Só vai ficar aquele 0,4% da população bem, porque isso, qualquer crise que haja, ele continua com muito dinheiro. Na repatriação, por exemplo, quanto é que entrou? A repatriação foi uma vergonha, né? Tem 500 bilhões lá fora. Isso, previsão, 500 bilhões de reais lá fora. Não voltou 50, 60, 100, sei lá, um negócio desse. Ou 150 que voltou e a taxação foi em 50, um negócio desse. Sim, exatamente isso. Aí, você pega os 100 maiores devedores da Previdência Social, devem 300 bilhões de reais e a maioria são bancos. Que legal, né? Aliás, isso é uma outra coisa que me chama a atenção no nosso país, porque, por exemplo, uma empresa, se ela deixar de pagar os seus funcionários em dia, vem, é multada, é etc., tem penalidades. O governo chega e pá e deixa de pagar e está tudo certo. O governo vem e se a gente deixar de cumprir qualquer coisa da legislação trabalhista, cacete. Mas se o governo, inclusive, está falando em mexer em conquistas e, de repente, fica tudo certo, como é que pode, né? Onde que a gente efetivamente consegue chegar a respeito disso? Alguns outros países já fizeram esse mesmo tipo de caminhada que o Brasil está querendo fazer de limitar gastos, né? A gente teve países importantes aí, não sei se foi Suíça ou Suécia, um deles que fez, mas acho que a Dinamarca também já fez. Qual é a diferença do que eles fizerem e a gente está fazendo? Se lá deu certo, por que aqui não vai dar certo? Aí a questão geográfica, quantidade populacional, que é fácil, você governar quando o país é pequenininho. A Europa toda cabe dentro do Brasil. Aqui a gente tem pelo menos cinco países. O pensamento do Sul é diferente do Sudeste, que é diferente do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Você viaja o Brasil, você vê que o Sudeste é que alavanca o país. Aí depois vem o Sul e agora o Nordeste e o Norte e Centro-Oeste é a rebarba. Não sendo aprovada essa PEC 241, qual é o plano B? Ela tem que ser aprovada, mas não com essa redação. O que você mudaria? A limitação dos gastos em cima dessas mordomias. Por que eu tenho que ter isenção fiscal de 300 bilhões de reais e dizer para o povo que eu tenho que aumentar a idade dele para se aposentar? Eu faço um comparativo com a Europa, quando lá a pessoa começa a trabalhar os 20, 25 anos de idade, trabalha 40, se aposenta aos 65 e morre aos 80. Aqui a gente começa a trabalhar os 10 anos de idade ou menos e tem que se aposentar mais cedo. Aí eu chego lá com o salário mínimo no final e digo, não, tu não vai nem ganhar o salário mínimo. Tu não vai ter nem a correção da inflação e mais alguma coisa. Não dá. Aí sim, quando chega os 20 anos depois de PEC, esse salário mínimo vai ser os 400 reais que você falou. Ou seja, o plano funciona, mas precisa ser mais austero. Tem que ser austero, eu não posso pagar 170 de aposentado para um magistrado, 170 mil reais para um magistrado de aposentadoria. Eu não posso pagar o parlamentar quase 200 mil reais por mês. Para um parlamentar, não dá. O custo do judiciário é um absurdo, o custo do legislativo é outro absurdo. Aí afeta a saúde. Quer dizer, você chega a um hospital em Portugal, por exemplo, ele é pago. A pessoa está aposentada, ele vai lá e paga 17 euros daquela doença. Se ele tiver a mesma doença e for lá 200 mil vezes, só pagou aquelas 17 euros. Se for outra doença, ele pagou outros 17 euros. E aí ele chega ali e o médico diz a ele, vai tomar o remedinho lá na farmácia do hospital. A farmácia vai dar aquela quantidade de comprimidos. Aqui você sai, vai a uma farmácia, você precisa tomar 5 comprimidos e te ver em uma cartela com 30. O que vai fazer com os outros 25? É verdade, é verdade, é verdade. Quando tem, né? Quando tem, quando tem o remédio na farmácia do hospital. E aí eu trebuto esse remédio lá em cima quando a população precisa dele de graça. Perfeito. O nosso tempo está se esgotando e eu percebo que é o que vocês estão trazendo para a gente hoje, é uma coisa do tipo, o remédio, a medida, ela está certa, o remédio está certo, mas ele está sendo aplicado da forma errada. Ele está numa dosagem, talvez, de uma maneira, onde não deveria ser aplicado, né? Então, pode valer esse remédio, mas a gente tem que olhar onde ele está sendo aplicado e para quem ele está sendo aplicado, para que ele efetivamente traga um resultado, não só efetivo, mas um resultado justo para o nosso país. Perfeito. Parece que é a mensagem de vocês. Eu vou para o intervalo e vamos lá. Quero ouvir se é isso mesmo, se eu estou certa na linha de raciocínio e a partir do que eu ouvi das colocações de vocês aqui. Vamos lá. Cabeça pra cima Você viu aí, né? Nossa conversa hoje aqui sobre a PEC 241, que vira PEC 55 lá agora no Senado, onde ela vai ser mais uma vez discutida. Quer dizer, na Câmara já passou, né? Já se esgotou tudo na Câmara. Agora é a vez do Senado. E tendo essa votação, ela passa, se passar, ela vai ficar valendo. Qual a chance de ainda se ter abertura, de conversar e de mudar qualquer ponto dela para esse foco onde se considera o foco mais necessário? Será que ainda existe com toda a força aí que o governo está tendo de fazer, aprovar? Eu acho que não, porque eles têm o rolo compressor na mão, eles têm dois terços do Congresso, passam o que eles quiserem da forma que eles querem. Por isso que não quer ouvir o resto da sociedade. E complementando, Fernando, acho que também o tempo do governo é pouco para isso, né? O governo de transição, ele vai ter um prazo muito pequeno e quer fazer uma medida muito rápida. Talvez o tempo para discussão, que eu concordo com você, gastar principalmente, não restringir as searas que gastam mais, que é uma pequena parça da população, é muito ruim. Mas ter uma medida de mais curto prazo, ela pode fomentar uma melhora mais rápida. A gente não pode mais continuar com o desemprego aumentando do jeito que está. Absurdo. A sociedade está sofrendo muito. E vai aumentar mais. Se implantar a medida do jeito que está escrita, ele aumenta mais o desemprego. Pois é, se diz que precisa dar medida para se ter uma mudança rápida, mas na verdade o que a gente começa a sentir é que a medida, ela talvez vá ainda pressionar muito mais a população. São 13 milhões de desempregados. Isso mexe com o mundo. Isso oficialmente, porque, pelo novo dado do... Esqueci o nome do Instituto, que não é o IBGE, já está em 19 milhões. Uau, meu Deus do céu. Esqueci o nome do Instituto. Eu que agradeço e eu quero estar errado. Mas eu não encontrei, no que eu li até agora, alguma coisa positiva nesse sentido. Positivo que o Marco falou. A medida tem que ser implantada, eu concordo. Agora, da forma como você... É que está errado. Eu não vou dar uma dosagem e cavalar para uma pessoa que está com gripe e vice-versa. Não vou dar uma aspirina para a pessoa que está morrendo. Mas será que nós estamos com gripe ou com câncer? Então, do mesmo jeito eu exerço, quer dizer, eu não vou dar aspirina para quem está com câncer, quer dizer, não dá. Então, você tem que... Mas se não discutir com a sociedade, deixar na mão de 513 deputados e 81 senadores, só vai vir cacetada na nossa cabeça. É verdade. Até porque eu acho que esse grande ponto de ganhar credibilidade no exterior para atrair investidores, isso tem perna muito curta se a medida não for efetiva. Então, ela rapidinho se perde e as pessoas vão perceber que ela não é verdade. E ainda vamos atravessar um perrengue agora com o Donald Trump presidente. Não que ele seja ruim, mas a medida. Se ele quer gerar emprego dentro da sociedade americana, ele vai ter que tirar o emprego de fora do mundo. Então, a indústria que está lá fora tem que vir para dentro dos Estados Unidos. Ele vai ter que dar isenção fiscal lá. Ele vai aumentar o déficit dele. Fernando, meu tempo acabou. E a gente vai pagar essa força. É isso aí, meu tempo acabou. A gente pode fazer um outro programa para falar sobre essa questão e é um assunto muito, muito importante. Obrigadíssima pela presença de vocês. Obrigada também a você que está aí em casa. E é isso aí, gente. A gente precisa realmente parar e refletir e acompanhar esse tempo de mudança no nosso país. Termino o programa deixando vocês com o Marcelo Nascimento, que canta boa música para a gente hoje. Paz! E aí E aí E aí A glória da segunda casa será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro o que você perdeu É só acreditar que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome a poder Muito mais do que esperamos